Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal, mais um vídeo provando coisas, gente, hoje é um vídeo muito, 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 muito legal Eu já havia pensado, né? Mas aí, há uns meses atrás, vários meses atrás, uma pessoa comentou sobre eu trazer esse vídeo e várias pessoas curtiram E eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz, porque era o que eu já tinha pensado, sabe? Eu vi que outras pessoas também querem, eu fiquei muito feliz E como vocês já viram no título, né? Eu vim provar Torta de manteiga escoceza do Pica-Pau Eu comprei pela Shopee, vieram quatro unidades É, eu comprei quatro, né, gente? Poderia vender uma unidade, vende dois, três, quatro, a quantidade que você quiser Eu comprei quatro E tô muito empolgada pra comer Eu confesso que esse não é o melhor dia pra eu gravar comendo, gente, pra vocês Porque há uns quatro dias atrás eu fiz manutenção no aparelho E ela colocou a resina em dois dos meus dentes Pra com que eles não encostem no de baixo E aí, ó Descansar de hoje, né? Minha mordida tá péssima, gente Eu não consigo morder direitinho o alimento, eu nem senti muito Inclusive, eu acho que eu tô fazendo tanto um lado que machucou um pouco Tô com a boca aqui machucada O motivo tá estranho Mas eu já havia comprado, já tem muitos meses que me pediram esse vídeo Então, não tem como eu gravar outro dia, tá? Porque eu não vou tirar essas coisas da boca aqui nem tão cedo Mas eu espero que dê certo o som da mastigação que vocês gostem, tá bom? Então, é isto Elas estavam na geladeira Só que não tá tão, tão gelada assim porque A geladeira tava Desligada por conta dos vídeos, né? E eu comprei na loja Ilmi Doces São várias lojas que vendem na Jupi, tá? Eu comprei nessa Os ingredientes são Farinha, açúcar, manteiga, cacau, creme de leite Leite condensado, fermento, castanhas e sal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E são três camadas E finalmente eu vou provar isto, gente Ai, tem um alumínio aqui São três camadas Tem o chocolate em cima Tem o recheio no meio E tem a base Que é óbvio que isso aqui é farinha, né? Vamos provar É muito bom É muito bom É muito bom A dentista falou É fim de comer desse lado E aí desse lado Que é o que eu mais posso comer, tá horrível O que é isso? Eu gostaria de comer. É muito bom. Vou dar a minha opinião aqui Eu achei uma delícia, gente Essa base de farinha Me lembrou um pouco Massa de tartarete O recheio Tem sabor de um caramelo, sabe? E o chocolatinho em cima É normal, um chocolatinho Que tá crocante Até o momento, assim, muito gostoso Amém E assim ficou pronto. É muito bom. Obrigado. É muito bom. É muito bom. E aí O que é isso? O que é isso? A parte da massa é a mais sem graça, assim. Mas normal, não tem muito gosto. É mais uma pacífica de base mesmo. E não é ruim, é boa. Aí não tem gosto ruim, tá, gente? Mas é... Tô falando das três camadas. A parte da massa é a mais boa, assim. E é bom que ela não tenha um doce, porque senão ia ficar muito doce. Peguei uma aguinha, gente. Não que eu esteja com vontade. Mas eu vou beber um pouco. Vou fazer um sozinho pra vocês. Melhor beber também pra bater minha meta de água do dia, que eu tô atrasada. A torta, ela não me deu sede. Eu não achei ela muito doce, não. Vou pegar outra aqui. Acho que eu vou pegar... Essa aqui mesmo. Que eu vou pegar... O que é isso? Olha, essa aqui já tá mais bonitinha do que a outra Gente, vem castanha no chocolate Se tem castanha em alguma outra parte da torta, eu não sei Mas aqui no chocolate eu consigo ver O chocolate tem gosto normal, já o leite O recheio é muito gostoso, gente E eu não achei doce, não Eu fiquei um pouco de medo, assim De ser enjoativo Mas eu não achei muito doce Eu achei delicioso o recheio E a massa também é boa Ela não tem muito doce, não E que bom que ela não é muito doce Porque juntando chocolate com o recheio E se a massa fosse doce, ia ficar mais doce, né? Então é bom que ela seja assim mais neutra E das três camadas é a mais normal, assim Não é gostosona, é boa Eu acho que tá perfeito Tipo, gente, eu amei Vamos lá comer Lembrou muito doce de leite agora Nossa, muito gosto de doce de leite Mas eu acho que é uma mistura do gosto do doce de leite Com o caramelo Eu já vi receita também pra fazer E não é um doce de leite, gente É um caramelo Chega dentro de caramelo que fazem Só que tem um gosto do doce de leite E não é um 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 doce de leite Vamos lá. É muito bom. Se inscreva no canal. Tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. É muito bom. O que é isso? Amém. Mais 500ml de água hoje, graças a Deus Com uma Eu não senti vontade de água Mas com uma e meia Eu já tava querendo sim, a aguinha Então gente, sobre a torta Eu amei Gente, eu amei Eu achei perfeita Deliciosa Na primeira eu não tava sentindo aquele gostinho De doce de leite Mas na segunda eu já senti bastante Eu já vi um vídeo De como que faz essa torta na internet E aí eu vi que é Tipo, é um brigadeiro Né, com Liconezado, açouga Que fazem Tipo, um brigadeiro de caramelo Só que Fica aquele gostinho de doce de leite Também, sabe Eu fui fazer um Caramelo Não, fui fazer um Doce de leite Foi, eu fui fazer um doce de leite E aí ficou aquele gosto misturado Caramelo com doce de leite Então eu acredito que é a mesma coisa, entendeu Você vai fazer um, mas fica parecido com o outro E muito gostoso O recheio Muito gostoso Muito gostoso Comprei de novo, gente Quero comer de novo Com certeza É carinho É uns 14 reais Isso, gente Carinho, né Mas É gostoso Pretendo comprar novamente Sim E Eu não achei Injuativo, não, gente Comi dois De boa Como eu disse Depois de ter comido um Pô, meu nome Bebi água Bebi mais Por conta de bater minha merda mesmo Porque o sonzinho é legal Mas De sentir vontade Beber Eu não senti Só a parte de um e meia E eu comeria outra Com certeza Comeria outra agora Só que eu não vou comer Porque Por conta da situação Da minha mordida E sinceramente Eu acho que o son não ficou muito legal Né Porque fica Lá Batendo assim o dente Gente, tá muito ruim Então Eu acho que eu vou passar Enquanto eu ficar com o dente assim Eu não vou fazer mais o mukbang Porque eu não achei que o son ficou muito legal É Aqui no retorno não é a mesma coisa Eu vou ter certeza Quando eu for editar Mas Pelo que eu percebi Pelo que eu consigo ouvir Não ficou Lá Essas coisas O son tá mordida Por conta dos Né Do que tá acontecendo na minha boca Mas Eu espero que mesmo assim Vocês tenham gostado Olha, gente Se você quiser provar Prova, tá Eu já vi vídeo Gente dizendo Que não gostou muito E tal Mas assim Você precisa tirar Sua conclusão Eu amei Teve gente que não gostou Teve gente que gostou um pouco Eu amei Tá Então é assim Que é de gosto mesmo E também A loja Gente, como eu falei No início do vídeo Tem mais de uma loja Que vende A que eu comprei Foi essa daqui Ó Yumi Doces Dessa loja Eu achei uma delícia E eles Eu pedi um dia No mesmo Era mais de três Tava três e meia da tarde Quando eu pedi Mas no mesmo dia Eles enviaram Chegou Seis dias depois No domingo Eu pedi na segunda Chegou no domingo Eu tô gravando esse vídeo Na segunda Então uma semana atrás Eu pedi Então chegou rápido E muito Muito gostoso Gente Eu amei demais Sério Eu amei muito mesmo E eu vi que tem Outras tortas Tem a de pititachi Tem a de Oreo E tem de nozes Gente Eu já botei no ganho Na chupi Eu quero comprar Pra provar Então se vocês deixarem 500 likes 500 likes Deixa eu ver Nesse dia que eu tiver Postando Se daqui 14 dias Tiver 500 likes Eu trago O mais breve possível Provando A torta de pititachi A de nozes E a de Oreo Nossa Se for nesse nível aqui Deve ser muito bom Tá E se não bateria meta Eu trago Mas eu vou demorar mais Então é isso Gente Sério Eu amei muito mesmo Se quiser provar Prove Tudo que você vê Na internet Tudo que você tem vontade De provar Se você vê A gente entende Que não é bom Não desanime Gente Vai lá e prova Tá bom Porque você pode gostar E é isso Desculpa a falação Comenta aqui embaixo Se você tem vontade De provar Se você gostou do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau